Alerta grave para a situação da Petrobras. Fique até o final desse vídeo e entenda. Petrobras perde 35 bilhões de eus em valor de mercado até as 12 ors após demissão de Pratis. Mercado não gostou da notícia de que o presidente Lula demitiu Jean-Paul Pratis do comando da companhia e as ações despencam mais de 6%. O que vai acontecer? A Petrobras já perdeu 35,3 bilhões de reais em valor de mercado até as 12 ors desta quarta-feira, após o anúncio de que Jean-Paul Pratis foi demitido da presidência da Petrobras. O desligamento de Pratis, feito pessoalmente pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, na noite de terça-feira, acontece pouco tempo depois das polêmicas sobre a distribuição de dividendos da companhia. Entenda mais no final do vídeo. Esse montante equivale ao valor total das ações da Equatorial Energia, por exemplo, segundo o levantamento de Einar Rivero, sócio-fundador da Elos Aita Consultoria. As ações ordinárias da Petrobras, que são as que dão direito a voto nas decisões da companhia, despencavam 6,73% às 12,25. Já as ações preferenciais, que são preferência no recebimento de dividendos, caíam 5,67%. Entenda o conflito na Petrobras e a visão do mercado. O grande destaque deste pregão fica com a Petrobras, após a companhia informar que Jean-Paul Pratis foi demitido da presidência na noite desta terça-feira. O presidente Lula decidiu pela demissão de Pratis, já há algum tempo, após uma sequência de desentendimentos com o governo, principalmente por conta da polêmica da distribuição de dividendos extras pela petroleira. Foram anunciados R$ 14,2 bilhões em dividendos para o trimestre, dentro do modelo de pagamento mínimo da companhia. A diretoria da Petrobras chegou a propor o pagamento de metade dos dividendos extraordinários, mas os representantes do governo no Conselho de Administração votaram contra a proposta, que acabou rejeitada. Foram pagos apenas os ordinários, obrigatórios, no valor de R$ 14 bilhões. O presidente da Petrobras, Jean-Paul Pratis, foi contra a orientação do governo e se absteve na votação, o que não foi muito bem recebido no Palácio do Planalto. Em relatório a clientes, os analistas do BTG Pactual afirmaram que, apesar de a notícia ter sido especulada no início deste ano, a mudança repentina foi considerada surpreendente e negativa. A estimativa é que os investidores comecem mais uma vez a precificar riscos maiores de interferência política na empresa. Neste momento, podemos apenas especular sobre as razões que podem ter motivado a decisão de substituir Jean-Paul Pratis. Mas é possível que isso decorra de alguma insatisfação do acionista controlador sobre o ritmo de investimentos da empresa, disseram os analistas do BTG no documento. O medo de muita gente do mercado é que a Petrobras acabe de vez com as políticas de dividendos e a interferência política aumente cada vez mais. Isso faz com que investidores fiquem cada vez mais preocupados com seus investimentos na companhia que segue com suas ações derretendo. Qual é a sua opinião sobre essa decisão do presidente Lula? Deixe nos comentários.